Olá, boa tarde. Vamos lá começar. Tudo bem? Hoje temos aqui um sábado de chuva. Horrível, um dia horroroso que eu teste chuva e teste frio. Mas menos mal, não é? Boa tarde, Carla Lopes. Boa tarde, Liliana Silva. Liliana Ramos. Trezinha, alá, boa tarde. Sónia Paixão, boa tarde. Anália Rê, boa tarde. Ana Gregório, boa tarde. Teresa Demetrio, boa tarde. Eita, tais meninas. Se é que é, Júlia Faria, boa tarde. Teresa Cecília Brás, boa tarde. De Peniche. Ai, meu Deus, em Peniche deve estar um mau tempo. Não se pode haver a mar. Boa tarde, Ana Cristina Machado. Dulcina e Amados, boa tarde. Vou só pôr aqui o meu... Expandir aqui o meu ecrã. Aqui, no meu computador. Ah, agora isto está com som. Eu não quero isto com som. Está ótimo. Francisco Simões, senhor doutor. Boa tarde. Sandra Sousa, costurando com amor. Boa tarde. Liliana Silva. Está um dia ótimo para estar à lareira. Eu não estou à lareira. Estou aqui no meu bunker, como eu lhe chamo. Ana Paula Oliveira. Boa tarde, no Porto. Viva o Porto. Lúcia António. Boa tarde. Eu estou aqui no meu bunker. Esta semana deu-me na telha de andar a arrumar isto. Meu Deus. Eu volto a escrever aqui nisto, mas agora está fixe. Lúcia António. Muito boa tarde, Lúcia António. Já temos 56 meninas. Oh, meu Deus. E está tudo tonto hoje. Porque partaram-se mandar mensagens a perguntar o que é guarda-fino. Eu estou sempre a explicar o que é guarda-fino, o que é entrapela. Eu também me enganei. Tive lá um lapsozinho, mas também não era grave nos moldes que eu vos mandei. Tive muitas perguntas por causa daquele meu lapso, mas era uma coisa irrisórica que a gente resolve no instante. Ana Luísa Abreu. Boa tarde. Celeste Louro. Ah, boa tarde. Patrícia Matos. Boa tarde. Irene Marques. Boa tarde. Andréia Janeiro. Boa tarde. Então, o que é que eu estava a dizer? Eu, nos moldes que eu publiquei, está lá um tracejado. Na zona do painel principal. E era dali para baixo é que se ponha guata. Guata fina. Embora o painel principal tinha que levar primeiro a entretela nele todo. Mas eu, mais à frente, já vou explicar essa situação, está bem? Ora, então vamos lá ver. Cláudia Batista. Boa tarde. Sofie Dinis Dinis. Boa tarde. Isabela Amaral Silva. Fátima Freitas. Águeda. Águeda. Sofie Dinis de Águeda. Águeda. Vera Lúcia Vieira Vala. Boa tarde. Teresinha. Bora partilhar. Olha, a semana passada tivemos uma menina do Brasil que ela só procurava pela Teresinha. Lina Ponte dos Açores. Boa tarde. Belar. Boa tarde. Anabela Carrapito. Boa tarde. Melania Silva Nascimento. Olá. Bem-vinda. É pela primeira vez, mas acho que vai gostar. Que isto é engraçado. Anabela Rodrigues. Boa tarde. Sónia. Boa tarde. Anabela. Tudo bem? Há muito tempo não te vejo. Mas sei que ainda faço gostadinhas. Ora, então. Querem que eu comece já? Ou vamos esperar mais um bocadinho? Olha, e é assim. Eu tive várias pessoas. Ana Margarida. Boa tarde, princesa. Obrigada do entroncamento. Foi um mistério essas horas. Pois foi, Lina. Pois foi. Mas eu já explico. Aurora Silva. Boa tarde. Isa Rebe. Boa tarde. Também é a primeira vez que só fiz início. Olha, vai adorar. Certeza. Patrícia Ribeiro. Boa tarde. Então é assim. Vou-vos explicar. Tanto suspenso, tanta surpresa. Eu decidi fazer um estojo. Muito engraçado. Já muita gente fez. Mas eu achei que era uma altura gira para a gente fazer. Embora eu tenha dito de início nas minhas aulas que eu não ia fazer fechos de correr. Porque eu já dei workshops online com fechos de correr e noto que há ali uma certa dificuldade. E as pessoas estão desse lado a perceber como é que eu faço os fechos de correr. Qualquer das maneiras. Isto é um fecho de correr. É muito simples de aplicar. E eu já estive a ver. E outro tipo de fecho de correr que a gente também pode pôr noutros projetos mais à frente. Também ficam engraçados. E são muito fáceis de eu vos explicar. Agora, Carla Lopes Santarino. Boa tarde. Está a aspirar. Ai, coitadinha. Olivia André Lomato. Olá, Olivia. Ana Cachova. Boa tarde. Diana Ribeiro. Boa tarde. Maria Célia Lopes. Boa tarde. Elsa Caetano. Boa tarde. Então vá. Vamos lá começar aqui o nosso projeto de hoje. Judite Coveia. Boa tarde. Carla Rodrigues. Oi, querida. Tudo bem? Boa tarde. Hoje tenho uma camisola do Sinope. Uma camisola da Gira do Sinope. Bem, então o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um estojo que a gente pode puxá-lo. Ele desce. E temos mais facilmente acesso ao interior dos objetos que estão dentro do estojo. Muito fácil. Então, para Marla Nalves. Boa tarde. Vera Jorge. Boa tarde. Vera Jorge. Os moldes estão na minha página. Eu, à quinta-feira, publico os moldes na página. Para quem quiser fazer comigo agora ao sábado, ter tudo preparado. Ou quem quiser ficar só com os moldes e fazer mais tarde. Porque os vídeos ficam gravados e ficam disponíveis para vocês. Está bem? Dina Martins. Boa tarde. Carla Nalves. Boa tarde. Ana Luísa Abreu. Olá. A Ana Luísa Abreu é que vai levar este projeto 2 para casa. Aliás, eu é que vou mandar para casa. A falar nisso também. Estamos com muitos problemas nos correios. Eu tenho pessoas a perguntarem sobre os kits. Se eu enviei, se eu enviei, tenho tudo enviado. Da primeira aula, da segunda e da terceira. Atenção que os correios estão muito demorados. Eu tenho pessoas a mandarem fotografias do segundo kit. Que eu já faz duas semanas que mandei a chegarem agora. Então vá. Olha, posso dizer onde é que eu comprei. Isto é um fato de treino. Que tem um leg. E a leg também tem um bordado. Então é assim. Eu comprei online. Numa menina aqui da zona. Que faz uns direitos. E o site dela aqui no Facebook é Baratuchos da Nuca. Olha, é muito fofo. É fato de treino e tem leg. Como a gente costuma dizer. Então vá. Vamos para a mãozada. Vamos cá ver. O que é que eu pedi para vocês cortarem? Boa tarde a todas que estão a entrar. Eu agora vou passar o meu telemóvel para o suporte. Que é para vocês poderem ver os vossos panos. Boa tarde, Rui Barros. Também está a assistir. É o Sr. Rui Barros. É o meu marido. Arlete Carvalho. Olá, amor. Hoje conseguiste. Obrigada. Obrigada. Tem o senhor. É o meu marido. É assim. É o amor. É tão lindo, não é? Ana Bela Rodrigues. Obrigada pela turma. Ok. Então, eu vou passar o meu telefone ali para o suporte. E vamos começar a aulinha, está bem? Obrigada a todas que estão a assistir. Dúvidas vão escrever que eu vou vos dizendo, está bem? Então vá. Vamos lá começar. Vou deixar o meu telefone. Não sei se dá para ver bem. Se eu tenho que regular aqui isto. Mas eu também vou chegando aqui os... Deixem-me só dar aqui mais um jeito. Vamos ver se isto deste aqui um bocadinho. E aí está. Mais, 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 um bocadinho. Sim. Está bem. Pronto. Então, acho que conseguem todas ver. Vou chegar isto mais para aqui. Conseguem todas ver. Eu já tenho aqui os meus materiais. Então, é assim. Eu disse que precisavam de um fecho de 20 centímetros. Eu vou utilizar um fecho perfeito. Porquê? Porque eu acho que há muita gente que tem dificuldade a usar um fecho a metro. Qualquer das maneiras, numa ou outra aula, eu vou utilizar um fecho a metro. Está bem? Ó, Francisco Simões, o marido está-te a controlar. Ele está ali na sala. Não está nada a controlar. Não há problema. Aqui ninguém controla ninguém. Como disse que era o... Ah, o site da minha roupa é Baratuchos da Nuca. Baratuchos da Nuca. Ai, nunca vais ter que me dar o fato de treinar a bórbola. Vamos lá ver cá. Vamos lá seguir. Temos um pedacinho de tecido, que é o acabamento do fecho, que tem 5 por 7 centímetros. Eu só vou aqui abrir os meus moldes. Ou seja, esta pecinha tem 5 centímetros por 7, que é uma vez tecido. Tem duas vezes tecido, duas vezes de 10 por 7, duas vezes tecido, que é o grande suspense, o grande coisa das pessoas que é... O que é que é este tecido? São as orelhas, meus amores. Vocês já vão ver porquê as orelhas. Máquina da Saldanha. Boa tarde. Tenho. Tenho uma máquina muito fixe. Tenho uma da Brother. É muito, muito básica. Mas olha, eu gosto muito desta máquina. Lila, boa tarde de Brasil. Como está tudo no Brasil. Olha, eu acho que o meu telefone hoje está a dar aqui uma imagem um bocado baixa para vocês. Não está? Digam lá se está bom ou se está assim um bocado baixa a imagem. Virou a aluna de longe. E foi, meu amor. Mas a gente gosta das alunas todas. Sejam de longe, sejam de perto. Então, eu pedi-vos também um pedacinho de fita de cima, fita decorativa, que isto é para a gente depois pôr no acabamento do fecho. Agora, vamos lá ao mistério do painel principal. Eu disse que eram duas vezes o painel principal e eu acho que fica bonito vocês fazerem com um tecido mais básico, sem padrão. Este, por acaso, é um alinhado e tem brilhantes, que é muito bonito. Ai, a luz está na parede. Estamos a deixar isto mais básico. Vejam lá, se eu desligar fica melhor. Se achar aí fica melhor. Vamos ver. Ora, 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 ora. Será? Não. Continua igual. Mas eu vou chegando aqui ao pé da... É que está a mexer-te esta luz. Eu vou chegando aqui ao pé do telemóvel. Então, vá. Eu tinha-vos dito que o painel principal... Eu acho que é mais bonito um tecido... Um tecido com... Com glitter. Um tecido mais básico. Neste caso, o meu tem assim brilhantes, não é? Mas sim, um tecido mais básico. Eu pus um tecido alinhado. E o que é que eu disse para fazer? Ponham a entretela no tecido todo. Todo. Todo o tecido lá na entretela. E depois, vão marcar nove centímetros do topo para baixo. Nove centímetros. E vão pôr destes nove para baixo, guata fina. Em cima da entretela. Ok. Então, estão a dizer que a luz piora? Eu vou apagar a luz. Está bem? Pronto. Perceberam todas? Perceberam todas? Então, vá. Vamos lá. Outra vez. No tecido de fora... Tem que ser duas peças do tecido de fora. Ou seja, eu tenho aqui as duas já preparadas. Estão a ver? Tenho duas. Vão pôr entretela no tecido todo. Todo ele é entretela. E depois, marcam nove centímetros daqui do topo para baixo. Estão a ver? E este bocado todo para baixo vai levar em cima da entretela guata fina. Fazem isso nas duas peças de fora. Depois, cortam outra vez duas iguais. Duas peças iguais para forro. Eu achei que ficava a girar-se um forro mais colorido. Porque como nós vamos baixar ali o topo e vai-se ver assim o forro. Fica a girar-se um forro colorido. Eu pus este chudrezinho. Assim em verde menta. E depois tenho esta peça que é a gola. Que é uma peça de 34 por 22 centímetros. Esta peça leva a entretela toda. E depois vão pôr guata fina também em cima da entretela. Mas deixam um centímetro daqui para dentro e um centímetro daqui para dentro. Nas partes mais compridas. Ou seja, em vez de a guata ter 22 centímetros, tem só 20. Estão a entender? Então vá. Guata fina. Mais uma vez eu vou explicar. Guata fina é uma manta fininha. Olha, e aqui dá para ver que ele não está bem colado. Vou mostrar. É isto. Isto é uma manta fininha. Que tem cola deste lado. Aqui. E a gente passa com o ferro. E ela cola aqui. Ou seja, isto em vez de ser a guata normal. Ou o beitão. Ou a manta. Porque isto, eu já disse, há muitos nomes que dão a isto cá em Portugal. Isto é uma manta fininha. Pronto, já tem para aí um milímetro, dois de espessura. Agora, quem quiser, olhem, podem adquirir na loja das artes em Leiria. Fica ali na Avenida 25 de Abil. Mesmo do outro lado do Orfeão. Podem mandar por lá a mensagem. Podem por lá. A loja está fechada. Por causa das leis atuais. Do confinamento. Mas se vocês ligarem ou mandarem um e-mail a Edith. A termos, se forem aqui da zona, marquem uma hora com vocês. Ou então, mandem tudo por correio. Mandem-lhe um e-mail. Se vocês estarem em Guata Fina. Entre tela. De cílios. Ela tem de tudo. Aquilo tem uma variedade que nunca mais acaba. Então, de cílios, quem for aqui da zona, olha, não tem cílios melhor. É muito bom. A loja das artes tem muita, muita variedade. Sim? E eu aconselho ele a ele. E olha, e digo mais. Quem for de fora, pode lá fazer uma visita de estudo. Mas daquelas visitas de estudo, este tipo de dia, sabem? Um dia inteiro. Como se fosse em ver um museu. Mas é um dia inteiro. Tá? Então. Vamos começar o nosso projeto. Oh pá, realmente isto hoje está com uma imagem muito má aqui no meu computador. Vocês estão a ver isto com uma imagem má? Ou estão a ver com uma imagem nítida? Digam-me só, se faz favor. Ora. Eu vou mostrar a minha entretela. Vou só ali buscar até um bocadinho para vos mostrar o que é a entretela. Então. A entretela é isto. Isto é como se fosse um tecido que tem cola de um lado e do outro lado é normal. Isto é a entretela de tecido. Tá? Vocês estão a ver bem a imagem que eu parece-me... Não sei se és o meu computador ou não. Eu parece-me que a imagem está muito baça. Esta entretela é de colar, sim? É de colar. Maria Teresa Ferrolho. Boa tarde. Ah, ainda bem que está boa. Ainda bem. Ah, isto é o meu computador. Está armado aos cucos. Oh, meu Deus. Vou só aqui. Aqui fechar. É o meu computador mesmo. Agora está-me a querer dar uma imagem. Vou fechar e vou abrir novamente. Porque se há mais jeito, estou a ler os vossos comentários no computador. Vou aqui abrir outra vez. Eu bem quero que esteja para a frente. Mas... Ah, então. Vamos aqui novamente à minha página. O Cocker é que se costura. Vamos lá. E vamos aqui à nossa live. Que é o nosso direto. Vou tirar aqui o som. E vou expandir. Pronto. Agora realmente tenho uma imagem boa. É aqui o meu computador de vez em quando. Olha travadinha. Pronto. Ok. Então podemos começar. Estão todas prontas para começar. Vou só virar aqui isto um bocadinho. Pronto. Então vá. É um estojo, sim. Que vamos fazer hoje. É um estojo. Ah, é coroa. A coroa é da minha Mafalda. Isto é a coroa da Rainha da Mafalda. É a coroa. E depois também há pá e a varinha mágica. Mas pronto. É tudo. É assim. É loucura. Quando ela não vem aqui e mete uma coroa na cabeça. É a loucura. Então vá, fofinhas. Vamos começar aqui pelo acabamento do fecho. Então vamos buscar a pecinha pequena. A de 5 por 7. Tá? Vamos dobrar dois pedacinhos assim. Um em cada borda. Aqui assim. Na borda mais alta. Tá? Ou seja, nas bordas de 5 centímetros. Nos topos de 5 centímetros de borda. Dobram assim um bocadinho para dentro. Em cada lado. Assim. E ao contrário. Vão fazer isto. Tá? Assim a meio. Vão perceber o que eu fiz? Fazem tipo duas bainhas pequeninas. Assim. E dobram a meio. Tá? E agora vamos fazer duas costuras. Uma deste lado. E outra deste. Vai ficar tipo uma bolsinha. Tá? Então vá. Vamos lá. Começar a nossa alita. Olá pequenina. Camélia. Tudo bem. Vamos lá ver. Eu não sei o que é que se passa. Porque eu limpei o telefone de todos. Eu limpei tudo. Não sei. Eu realmente agora já tenho uma imagem bastante melhor. Olha. Então é assim. Deve arrematar no início e no fim. Visto isto ter uma zona de alguma tensão. Não é? Rematam no início e no fim. E fazem uma costura ao valor do calcador. Certo? Ou seja. Isto aqui é o acabamento do fecho. Vamos lá ver. Estão a ver? O que eu fiz? Fiz uma costura de cada lado. Uma aqui. E outra aqui. Tá? Agora vou cortar as linhas. Aqui cortar estas linhas todas. Tudo cortadinho. Ops. Ora. Sai daí. E vou virar isto ao contrário. Isto fica tipo uma... Assim uma carapuçazita. Ou lá com o dedo lá dentro. Estão a ver o que eu fiz? Assim uma carapuçazita. Tá? Estão todas a entender? Ora. Esta peça, Vera Lúcia, é a de 5 por 7. Tá? É de 5 por 7. Olha lá, Rosa Pepinela. Linda da ponte. É isso, é, meu amor. É isso mesmo. Então o que é que eu fiz? Vou fazer com outra peça para vocês perceberem, tá? Vou fazer esta outra vez, mas com outra. Vocês agarram na peça. É de 5 por 7. Vão dobrar dois pedacinhos, assim, da vainha para dentro. Assim. Uma de um lado. E outra do outro para dentro. E depois dobram ao meio. De maneira que essas vainhas fiquem ali. Estão a ver o que eu fiz? Assim. Eu vou mostrar aqui, assim, no perfil. Estão a ver? Dobram assim. Com o avesso para fora. E depois vão à máquina e vão fazer aqui uma costura. E aqui outra. E viram para o direito. Vai ficar assim uma carapuça. Agora vão agarrar no vosso feixo. E na parte que... Na parte do fim do feixo, vão enfiar aqui dentro. Desta carapuçazita. Não é? Enfiam lá dentro. Podem... Tenham cuidado para ver se não fica dobrado lá dentro do acabamento do feixo. E vão fazer aqui uma costura. Aqui assim à beirinha. Para isto ficar aqui agarrado. Ou seja, isto é o acabamento do feixo. Tá? Então lá. Vou fazer esta costura. A Marisa Cruz diz que parou. Ó Marisa, mas parou o quê? A minha neta ou a sua? Porque a minha aqui está a dar. Veja lá. Ora, aqui tem que ter cuidado. Olha, a minha máquina também está a dar travadinha. Isto hoje está tudo doido. Está a dar travadinha. Há todos hoje. Deve ser da chuva. Não sei. Mas pronto. Tudo se resolve com calma, paz e amor e sossego. Então vá. Estava ali um bocadinho em linha que estávamos aqui a chatear. Vou só... Pôr melhor aqui a canela. Pá, a gente tem que fazer aqui esta costura. Atenção aqui nesta costura. Para vocês não baterem com a agulha no ferrinho, no travão. Está bem? No travão aqui da... Do fecho. Porque assim vai logo uma agulha à vela, não é? Sabem bem disso, não sabem? Não. E quem for fã a partir agulhas, quem for profissional a partir agulhas, olha, tem aqui... Um bom... Um bom sítio para as partidas. Aqui o que é que eu aconselho? Aqui nesta zona do meio do fecho, quem tiver mais dificuldade, faça mais assim à mão com a máquina. Ajude a dar-se um empurrãozinho à máquina. Que é para não ter tanta dificuldade a máquina a fazer esta costura, está bem? Cortem o excesso de linhas. Sempre. Vamos lá aqui cortar o excesso das linhas. Estão a ver o que eu fiz? Fiz aqui uma costura à beirinha, está? Está aqui o fechinho todo. Está? Então vá. Vamos pôr agora o fechinho do lado. Oh meu Deus, estou aqui cheio de coisinhas. E vamos começar aqui com as laças-peças do painel principal com o forro. Então o que é que vocês vão fazer? Vamos ir no painel principal, aqui no topo do painel principal, vamos ir daqui para dentro 2 centímetros e dali para ali outros 2. 2 centímetros desta ponta para dentro e desta para dentro, está? 2 centímetros. Fazem isso nos dois, certo? Nos dois painéis principais, que eu já tenho entre tela. Então vai, vou medir 2 centímetros. Eu vou só pôr um alfinete, está? Ora, 2 centímetros vai dar aqui. E do outro lado. 2 centímetros vai dar aqui. Estão a perceber? Estão a ver o que eu fiz? Marquei 2 centímetros daqui para ali, de onde está o alfinete e do outro lado a mesma coisa. Está certo? Vou agora fazer o mesmo no outro lado. No outro painel. Porque nós, para pôrmos aqui o nosso fecho, temos de deixar estes pedacinhos. Que é para depois o fecho abrir e fechar bem. Estão a perceber? Olha, tive uma senhora esta semana, que eu não sei o nome, mas está lá nas mensagens, que me pediu para fazer um projeto com o fecho boca de lobo. Eu não sei o que é que consideram boca de lobo. Se é aqueles ferrinhos, tem aquelas pontinhas em, com um bocadinho de borracha. Aqueles ferrinhos assim em, assim meio quadrados. Não sei o que é que é de chamar aquilo. Ou se é o fecho tubular, aquele que tem a mola, que abre e fecha e tem uma mola. Digam-me o que é que querem. Porque, assim, para trabalhar com um ou com o outro, as coisas são diferentes. Os projetos fazem-se de maneira diferente. Eu posso fazer este chapéu à semana que vem, se quiserem. Eu tenho aí alguns fechos. Eu até vou ler de cá para vos mostrar. Porque eu tenho alguns fechos. Agora, então, eu tenho aqui para vos mostrar. Este é o fecho tubular. Estão vendo que ele tem aqui uma mola e tem dois tubos. E ele abre e fecha. Estão a perceber? Isto é o fecho tubular. Agora, isto é o fecho boca de lobo. Aliás, isto não é fecho nenhum. Isto é um suporte. É um suporte que ele vai dar forma ao vosso trabalho. São dois ferrinhos. Estão a ver que eles são separados. Eles são separados. Estes dois ferrinhos. Eu não sei o que é que vocês querem. Durante a semana vão-me dizendo que é para eu, na quinta-feira, preparar estes moldes e pôr aqui, está bem? Ou seja, ou vamos para o tubular, ou vamos para a boca de lobo. Eu acho que é isto o nome que vocês dão. Digam-me o que querem, porque assim, é difícil. Eu posso fazer os dois, mas não sei qual é que vocês querem primeiro, não é? Tem que me avisar. Eu, por mim, faço qualquer um deles. Pronto. Então, vamos lá continuar aqui o nosso projeto. Sílvia, Liliana, Sílvia, posso fazer um projeto para cada. Isto também é fácil. Faço uma semana, outra noutra. É como vocês quiserem. Boca de lobo. Diz Ana Paiva. Então, vamos para o boca de lobo, para a semana. É isso? Quem não tem boca de lobo, como é que faz? Quem não tem boca de lobo? Olha, o monitor dele é travadinho. Ah, sim. Quem não tem boca de lobo? Eu tenho aqui alguns, mas depois, se me pedirem kits, não tenho para vender. Vamos ver o que é que a gente consegue fazer. Mas vejam, nem que liguem para a loja das artes e perguntem se ela tem lá isto. Porque, possivelmente, ela é capaz de ter isto lá na loja das artes. Liguem para lá ou vão à página do Facebook e tirem o número de telefone dela. Que a Edith, ela atende-vos e a Edith diz-vos se está aí. Que eu, na segunda-feira, já falo com ela sobre este Facebook, está bem? Então, para a semana, vamos fazer este, está? Dos ferrinhos. Depois, eu vou ter kits limitados em relação a isto. Porque eu não tenho muitos ferrinhos destes, está? Por isso, vai ser limitado os kits que eu vou fazer daqui. Então, vá. Vamos prosseguir. Ficamos combinados, então, para o fecho boca de lobo, está? Pcela e granadas. Olha, tem assim. Cela e granadas, Carla, Rodrigues, este fecho boca de lobo, eu vou-vos ser sincera, não é? Eu comprei já. Eu costumo comprar, às vezes, assim, aos vários. Já fiz um workshop com este fecho, já há algum tempo. E sobraram-me muitos. Mas, eu ainda tenho ali. Por isso é que eu vos estou a dizer. Como vou fazer depois o workshop, vou fazer depois os kits, não é? Para vocês. Eu não sei se depois vou ter fecho boca de lobo que cheguem. Está? Por isso, vejam lá. Falem lá com a Edith, da Loja das Artes, que é possível que ela tenha. Está? É possível que ela tenha lá na Loja das Artes. Ora, isto hoje. Aqui a minha internet também está a chatear. Mas, pronto, já me vais chatear. Não, brincando. Eu não sei se eles têm. Oh, Carla, sinceramente, não sei. Não sei se eles têm. Então, vá. Vamos fazer para a cima na boca de lobo e depois na outra fazemos o tubular. Pode ser, ficamos assim combinados. Vamos prosseguir com este projeto. Vamos ver. Dois centímetros para cada lado. Para quem já fez. Vamos buscar o vosso fecho. Eu vou abrir aqui o fecho para vocês perceberem. Está? E, ah, perdem lá. Fazem o mesmo também aqui no forro. Está? Dois centímetros. Aqui no forro. Marco com dois centímetros também para cada lado. Oh, alfinete. Estão a ver? Pois eu distraio-me com vocês. E a gente depois está aqui, ué, tempo a fazer. Depois também não me importa, nem não tenho a tarde prometida para mais nada. Mas, pronto. Vamos fazer para a semana. Ficamos assim combinadas com o fecho boca de lobo. Aquilo nem é fecho, é uma armação. Olha, sabe o que é que eu fiz? Eu descobri estes fechos há bué de tempo. E descobri-os lá na China, não é? Que os chineses, infelizmente, inventam tudo. E, então, o que é que eu fiz? Como eles eram extremamente caros na altura, eu pedi ao meu pai. Ele fez-me montes deles. Fez lá uma maquineta. O meu pai é um engenhoca, este primeiro. Fez lá uma maquineta. E, então, torcia-me uns ferros. E eu tinha ferrinhos para vender. Era muito fixe. Então, vá. Eu já pus dois centímetros em todas. Tantos nos forros como nos dentes. E vamos agora buscar o nosso fecho. Fecho, aula fecho. Então, vamos pôr assim. Vamos pôr. Abrir o fecho. Assim. E vamos. Em cima do forro, vão chegar o fecho a ser parte de cima. Ou seja, vão pôr as costas do fecho. Vê se a gente se entende hoje. As costas do fecho para cima do direito do tecido. E vão ajustar ali o travãozinho do fecho a estes dois centímetros. Está bem? Ora, então, como eu disse. Eu hoje ainda estou a se abloquear um bocado. Mas eu acho que estou a fazer isto bem. Que eu, de vez em quando, também me dá assim a travadinha. Ai, meu Deus. É isso. Isto aqui é do avesso. Ora, então, se quiserem começar aqui por este, vamos fazer assim. Comecem pelo painel principal. E metem frente do fecho com a frente do tecido. A frente do fecho com a frente do tecido e ajustam o travão aos dois centímetros marcados. Ora, vou ali por o alfinete. Está? E vou fazer uma costura. Menita, boa tarde. Olha, lina, as pontinhas de borracha. Temos de ser criativas, não é? Na altura, a ver umas pecinhas que pareciam tipo... Como é que eu ia te explicar? Sabe aquelas pecinhas que parecem assim uns tubinhos cortados assim às rodelinhas? E que até se metem nas camisolas. A gente passa a ferro e aquilo faz assim desenhos. Era isso que eu comprava. E punha-se assim na pontinha de cada um deles. Desses ferrinhos. Então, eu já pus o tecido. Frente com frente com o fecho. Pus o travão do fecho ali nos dois centímetros. O travão da frente, está bem? Atenção, não é o de trás. E vamos cozer só a parte do fecho, ao tecido do painel principal, só o que está entre os alfinetes. Ou seja, os dois centímetros para cada lado de fora que nós marcámos não são para costurar. Certo? Então vá. Vou fazer essa costura. O que é que me caiu no chão? Foi uma bola. Então vá. Vou fazer esta costura. Esta costura pode ser à beirinha, pode ser ao calcador, como vocês quiserem. Mas geralmente faço assim mais à beirinha, que é só para agarrar o fecho. Há quem faça isto logo com o forro por cima. Mas eu, para garantir que as coisas ficam direitinhas, prefiro fazer assim, está bem? Então, vamos só cozer entre os alfinetes, está bem? Aqueles dois centímetros para fora que não cozem. Vou-vos mostrar. Estão a ver? Ou seja, deste alfinete até este, é que o que fiz e o fecho. Este bocadinho não está cozido e este bocadinho aqui também não. Então, está? Pronto. E agora, vamos fazer assim. Esta ponta do fecho, que é o início do fecho, vamos virá-la para fora. Assim. Para fora do tecido. Está? Vou aqui agarrar com o alfinete. Vocês dobrem isto em ângulo reto. Vou só agarrar para vocês verem. Estão a ver o que eu fiz? A pontinha do fecho vão virar para fora. E a parte de trás do fecho vão fazer o mesmo, mas ao contrário, virar para dentro. Está? Perceberam? Então, a parte da frente, o início do fecho, viram para fora. E a parte de trás viram para dentro. E isto vai virar no sítio onde vocês têm os alfinetes, que é aos dois centímetros. Perceberam? Então, vá. Vou marcar isto com os alfinetes, para esticar aqui agarradinho. Estão a ver? Aqui, o início do fecho, virei para fora. E a parte de trás do fecho, virei para dentro. Vamos buscar um forro. E vamos pôr aqui o forro frente com frente e cozer de uma ponta à outra. Está bem? Cozem tudo de uma ponta à outra aqui. Já fazem ao calcador a costura. Está? Então, vai. Eu vou fazer esta costura aqui. Este fecho, eu costumo dar o nome, que é o fecho com o rabinho para fora. Rosária Ramalho, boa tarde, querida. A Anabela Relíquia está aqui a dar uma dica boa. Está a dizer que a gente pode cozer, pode pôr nos ferrinhos da boca de lobo, fita isoladora, também dá. Porque isso depois vai ficar tudo dentro do tecido. Estão a ver? Porque aquilo é assim. No fundo, aquilo não é um fecho. Aquilo é uma armação. Percebem? Porque nós com aquilo, temos de trabalhar com o fecho de correr, sempre. Aquilo é só uma armação. Então, eu vou fazer aqui uma costura ao valor do calcador. Tenham cuidado a passar por cima dos alfinetes. E façam sempre a costura direitinha ao calcador. Está? De uma ponta à outra. Aqui já não estamos a fazer nada com os 2 centímetros que tínhamos marcado posteriormente. Estes 2 centímetros só servem para a gente cozer o fecho. Está? Ora, eu já cozi do início ao fim. Vou aqui cortar as linhas. Sai daí a linha. Vai assim e vou-lhes mostrar. Ou seja, eu fiz a costura de uma ponta à outra ao valor do calcador. E se a gente agora levantar, aqui, estão a ver o fecho aqui aplicado? Estão a perceber? Vamos fazer o mesmo procedimento no outro lado. Está? Então, vá. Já temos aqui os 2 centímetros marcados. Vamos agora virar. Ah, esta dica é importante para quem não sabe. Como é que nós agora vamos saber se estamos a pôr bem o fecho? Façam assim. Fechem o vosso fecho. Se vocês fecharem o fecho... Estão a ver? Eu fechei o todo agora. Eu fechei o fecho todo. O que é que vocês precisam? Que a frente do fecho fique virada para a frente do tecido, o vosso painel principal. Então, se vocês fecharem o fecho, é muito mais fácil vocês saberem que estão a trabalhar bem. Que não estão a torcer isto. Estão a perceber? Então, vá. Eu vou fazer isso. Ou seja, eu tenho aqui o meu painel principal, o outro, que ainda não tem fecho. E tenho este que tem o fecho. Estão a ver? Ou seja, se eu fizer frente com frente os painéis, estão a ver? Frente com frente eu vou estar a pôr bem o fecho. Estão a perceber? Então, vou marcar aqui. Agora aqui já posso abrir o fecho, porque eu tenho a certeza... Tenho a certeza que estou a fazer isto bem. Está? Então, vou abrir o fecho. Que é por ter aqui acesso aos travões. Ou seja, outra vez, o travão do fecho aqui no alfinete dos 2 cm. E vamos costurar entre um alfinete e o outro, tá? A beirinha é o suficiente, que é só para agarrar o fecho aqui, tá? Ora, tirado aqui isto... Ah, quem tem fecha metro faz a mesma coisa. Ou seja, dá 2 cm a mais no fecho e esse bocadinho é que vira. Mas o que é que eu aconselho? Vou mostrar que eu tenho aqui fecha metro. Quem tem fecha metro não tem os travões, não é? Principalmente os travões do início. O que é que eu sugiro? Vão aqui ao fecha metro e fazem um risco... Onde vocês quiserem. Eu vou fazer aqui para vos mostrar. Prontos. Fazem um risco assim, um do lado todo, aqui à mesma altura, tá? E o que é que acontece? Quando vocês estiverem a cozer o fecho, faz conta que aqui na zona onde está o risco é onde está o vosso travão do fecho. Então, vocês ao aplicarem isto, sabem que vão ter que dobrar ali, naquela zona. Estão a perceber? E do outro lado a mesma coisa. É uma marca que vocês fazem, que sabem que estão a pôr certo de um lado e do outro. Perceberam? Então vá, vamos continuar. Ai, Liliana Silva, obrigada por me estar a chamar professora de topo. Ai, fico tão contente com estas meninas. Então vá, vamos continuar. Vou pôr a outra parte do fecho no painel principal. Pois é, já estamos em 118. Obrigada, minhas queridas. Obrigada. Quem tiver com dúvidas, quem tiver com dúvidas, vá mandando mensagem aqui nos comentários, que é para eu vos ir respondendo, tá bem? E se quiserem comparar, eu também posso parar. Certo? Ali a minha Lula Saraiva. Ah, querida, pois é, infelizmente agora esta cana do Covid não nos deixa ter aulas lá na Vieira, porque as aulas lá na Vieira era a ser loucura também. Há minhas lá da Vieira também muito querida. Pois é, então olha, eu decidi agora fazer assim estas aulinhas, primeiro para estar entretida, não é? E assim também vos dou por fazer, olha. Quem quiser fazer, deixa à vontade, tá? Eu acho que é uma coisa interessante. Fernanda Romeira, boa tarde. Então, já fiz a costura do fecho. Aqui há a beirinha, vou só aqui cortar as linhas. Aqui cortar estas pontas. E agora, novamente, vamos pôr esta peça para cima, ou seja, onde acaba ali o fecho. Estão a ver? O início do fecho é um escopo para cima e a parte de trás é um escopo para dentro da bolsa, tal e igual como fizemos do outro lado. Certo? Querem culpar? Olá, Patrícia Pavão. A Lina Santos. Beijinho, Lina Santos. Está-me aqui a mandar umas flores em coração. Vou pôr aqui os meus alfinetitos. Pois é, vocês, se for um fecho a metro, podem fazer desta maneira, que é como eu faço. Eu decidi fazer com o fecho normal, porque as pessoas às vezes têm dificuldade nessa situação. Oh, Ana Bela, tão querida. Obrigada, Ana Bela. Obrigada. Boa tarde, Catarina Filipe. Maria Guerreiro. Boa tarde. Então vá. Já fiz a situação de pôr o final do fecho. Estão a ver? O final do fecho eu pus para dentro e o início do fecho eu ponho para fora. Está? Eu vou parar um pouco, que estão-me a pedir. Fátima Freitas. Quando quiser, eu posso continuar, está? Quero que eu faça, que eu volte um bocadinho atrás para recapitular. Ou não há necessidade? Vou só beber um bocadinho de água. Olhem esta caneta tão linda que me deram. Sabem quem é que me deu isto? Sabem? Foi uma Queen. A minha Queen, Sónia. Ah, é a Queen aqui. Pois foi, Lina. Pois foi nos Açores. Eu fui aos Açores. Sim, porque quando falo que os Açores tenho saudades, que eu gostava de ler outra vez. Pode ser que isto ainda a gente fala. Vou lá tomar umas banhocas lá nas fornas que crescem loucura. Então, vou dar andamento a isto. Já fiz a situação do outro lado, o fecho, não é? E agora vou outra vez pôr o forro por cima. Ou seja, tenho a frente do forro virada para o tecido. Ou seja, a frente deste tecido, o forro está virada para a frente do tecido, fora frente com frente. Está bem? E vamos ajustá-la em cima e fazer uma costura de uma ponta à outra ao valor do calcador. Está? Posso? Então vamos lá ver como é que se coloca o fecho outra vez. Então, o que é que eu disse? Para vocês, no painel principal, vou marcar da ponta para dentro dois centímetros e do outro lado outros dois centímetros. Está? Depois, vão pôr o travão do fecho, ou pôr assim, o travão do fecho, que é este ferrinho que há aqui no início do fecho. Estão a ver? Vão ajustá-lo aqui aos dois centímetros. Ou seja, onde nós marcamos os dois centímetros é onde vocês metem a zona do travão do fecho. Ou seja, a frente do fecho tem que estar virada para a frente do tecido. Está? A frente do fecho, para a frente do tecido. E vão cozer só destes dois centímetros até estes aqui deste lado. Pode ser uma costura à beirinha. Está? Façam aqui uma costura à beirinha do início, aqui dos dois centímetros, a estes aqui, à beirinha. Depois, vão aqui à pontinha do fecho, vão virar esta pontinha, que é o início do fecho, vão virar para fora. Assim. Fazem como se fosse aqui um ângulo reto. Estão a ver? Eu até vou pôr aqui um alfinete, para vocês perceberem. Quando eu me refiro a um ângulo reto, estão a ver? Dobram este início do fecho para fora. O início, está? O final do fecho, fazem a mesma coisa, mas para dentro. Estão a ver? Que este final, que nós já fizemos com o acabamento. Estão a perceber? Está? Agora, vou pôr o forro aqui em cima, e vou pôr a frente do forro, virada para a frente do tecido. Frente com frente, está? E vou cozer de uma ponta à outra, aqui este topo, ponta ao fecho, mas já vou cozer ao valor do calcador, de uma ponta à outra. Está bem? Ó, Dina, pois é? É o problema dos fechos. Eu bem digo, isto dos fechos, é complicado eu estar a explicar. É complicado. Mas eu depois, olha, esses os tos boca de lobo, até vos vou fazer com o fecho, de pôr de uma maneira simples. Podem comprar fecha metro, que dá para fazer com fecha metro, e não vai enganar ninguém, com fecha metro, está bem? Nem vai ser complicado. Podem até pôr dois cursores, no fecha metro, se vocês quiserem, nesse fecho, para fazer ali o boco de lobo, para a semana, mas não é complicado, porque a gente vai aplicar o fecho por fora. Em vez de estarmos a aplicar o fecho entre dois tecidos, vamos aplicá-lo por baixo do tecido, ou seja, ele vai ficar por fora. Tem as suas vantagens, nesse caso, porque a vantagem é que, se o fecho eventualmente se estragar, nós podemos mudar o fecho, sem ter que desmanchar a bolsa toda, eu às vezes até faço isso nas malotas maternidade, porque são fechos, são muito subcarregados, e a gente abre e fecha, abre e fecha, e eles às vezes estragam-se, e depois é um molho de trabalho, a gente está a desmanchar o malote todo, para tirarmos o fecho, que está entre dois tecidos, então muitas vezes eu faço e meto o fecho só por dentro, e se eventualmente ele se estragar, é só arrancar o fecho e voltar a pôr outro, não tem ali grandes trabalhos, estão a perceber? Então vá, vamos aqui fazer isto, uma ponta à outra, estão a ver, é que os fechos, os fechos, está muita maneira de pôr fechos, e às vezes as pessoas, não estão a perceber, e ainda complicam mais, porque é assim, eu não me importo nada, de fazer um dia uma aula, só a colocar fechos, só a colocar fechos, de todas as maneiras e feitos, mas mesmo assim não é fácil, porque uma coisa é estar aqui no local, eu vou lá com o dedo, é daqui a aqui, enquanto vocês assim online, não é assim tão fácil, mas andam aqui umas linhas, estão-me a queixar, chatear, não gosto de nada, andar aqui com linhas a mais, lipos, então, já fiz do outro lado, estão a ver, e agora, o que é que eu vou fazer? Fácil, olha, antes de mais, vou fazer aqui uma coisa, que eu não fiz, e eu queria fazer, que é pôr a minha etiqueta, que eu bordei no hotel, e umas etiquetas, não se nota muito, está aqui a dizer cocarecos, mas eu vou abordar aqui, vou pôr aqui a minha etiqueta, sei lá, aqui debaixo, aqui neste painel, aqui assim, mais ou menos, pronto, olha Luísa, não há problema, pois não, vou pôr aqui a etiqueta, tenho que colocar direito do fecho virado para o lado direito do tecido, é direito direito do fecho, direito do fecho com o direito do tecido, mas esse tecido tem que ser o painel principal, está bem Dina? agarras no painel principal, e metes direito do fecho virado para o direito do tecido, pronto, então, vou só fazer aqui a minha etiqueta, quase vai ficar aqui fofinha, Ana Luísa abriu, se não gostar da etiqueta, oitilha, não me chatei nada, está? Ora, fazer só aqui uma costura, é uma piruzice, isso que a gente mete aqui, fica muito giro, não tem pôr da vossa marca, quem tiver marca, podem pôr aquelas etiquetas em, em pele, imita a pele, ou o que é, ou mesmo em tecido, há coisinhas tão fofas que se podem pôr, mas se for para costurar, acho que a altura ideal para costurar é agora, está? Ora, o meu computador lembrou-se outra vez, e para modo de suspensão, a sério, lembrou-se? pois eu não vejo que vocês estão a falar comigo, eu tenho que ver, alô computadora, oh meu Deus, vamos lá, outra vez aqui, alô, 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 direto, então, como eu estava a dizer, podem pôr uma etiqueta vossa, podem pôr uma outra etiqueta, podem não pôr nada, também podem fazer aqui um bordado, se vocês quiserem, mas eu acho que estes dois, fica muito giro, se a gente fizer este painel principal, numa cor assim, mais neutra, ou toda lisa, ou como eu estou a fazer, tem estes brilhantes, eu estou a utilizar um tecido alinhado, eu chamo-lhe a linha lentejano, façam como vocês gostarem mais, pois no final, vem o resultado, vocês podem gostar mais ao contrário, pôr o painel principal colorido, e depois aquela gola fica lisa, mas isso depois vai do vosso gosto, ora bem, então eu já apliquei aqui a linha, também podem pôr as etiquetas na lateral, podem, eu tenho aqui etiquetas, pronto, vou pôr uma etiqueta na lateral, como é que elas andam, tenho aqui uma etiqueta, muito gira, que diz, and made with love, vai para ali, só tem uma, vou pôr esta etiqueta na lateral, as etiquetas laterais, geralmente são assim dobradas, estão a perceber, tem uma parte para um lado, outra para o outro, e eu posso pôr também aqui, na lateral, neste caso, vou pôr aqui embaixo, que é para se ver, estou a ver aqui, vou só dar aqui um pontinho, para esta etiqueta ficar aqui agarrada, as pessoas têm direito a tudo, agora, também queria fazer com vocês, uma aula, porque há muita gente tem dificuldade, a fazer os moldes, para os fechos de metal, que eles chamam-lhe os fechos de avó, não é? Há muita gente tem essa dificuldade, a gente tem que fazer uma aula sobre isso, eu até já dei um workshop sobre isso, ensinei a fazer moldes, para o fecho resondo, e para o fecho quadrado, olhem, fofinhas, estão a ver, já tenho o fecho agarrado aos dois lados, o que é que agora vou fazer? Vou fechar o fecho, aqui é ideal a gente fechar o fecho, porque às vezes torcemos aqui o fecho, estão a ver, o meu fecho aqui todo posto, e tenho aqui o forro, agora, vamos fazer assim, vamos fechar a bolsa toda, e no forro vamos deixar-me assim aberto, eu fechei o fecho, que era para me certificar que o fecho não rodava, não ficava torcido, mas assim, dá mais jeito trabalhar-me agora com ele aberto, então o que é que eu vou fazer? vou só aqui então agora, abrir só um bocadinho, ou podem abrir até meio, porque mesmo depois estou a virarem o vosso trabalho, se o fecho estiver fechado, vamos lá ver, então olhem, vão fazer assim, vão ajustar aqui as costuras, de um lado e do outro, para elas ficarem aqui certinhas, tá? Costura com costura, estão a ver? Ali, costura com costura, assim, deste lado, e do outro, do fecho, tá? Não se esqueçam que este rabito do fecho, tem que ficar para dentro da bolsa, não o deixem no lado de fora, tá? Ele tem que ficar no interior da bolsa, estão a ver aqui o rabito do fecho? Eu agora vou puxá-lo e vou pô-lo lá para dentro, que eu não o quero aqui, vai lá para dentro, seu maroto, pá, lá para dentro, e vou fazer aqui o mesmo, estão a ver? Assim, tá? Ou seja, estou a pôr aqui, os tecidos, à mesma altura, e ponho um alfinete para agarrar, estes alfinetes, são meio trabalho, tá? eu aconselho a usarem alfinetes fininhos, os patchwork, que eles são muito bons, furam muito bem o tecido, não usem aqueles alfinetes dos chinês, porque estes realmente vêm meio enferrujados, e puxam-vos os fios dos tecidos. Eugênia Mendes, olá, boa tarde! Olha, estas etiquetas, eu acho que a loja das artes também tem, se vocês telefonarem para lá, ela tem, tem loja, é assim, ela não tem loja online, porque coitada, ela tem imensos, imensos artigos, mas se vocês telefonarem para lá, ela tem destas fitas, até tem a metro, e vocês podem cortar, olha, até comprei lá estas, aqui há dias, muito giras, olhem aqui, isto é fita de setinha, e diz handmade, isto é fita, toda seguida, assim, a gente pode comprar um metro, que ela tem lá disto, e tem várias cores, isto é muito giro também, eu depois cortei assim, as palavrinhas, e também podem cozer isto, lá na loja das artes, ela tem estas etiquetas, assim, decorativas, tá? Pronto. Então, é assim, a Anabela Carapita, me perguntaste, não é, pespontar o feixe, não, o feixe é a última coisa, que eu pesponto, e vocês vão perceber porquê, porque se eu for pespontar agora, depois, o que é que acontece? Nas laterais, o pesponto, pode não bater certo, um com o outro, e assim, vocês fazem a bolsa toda, quando virarem para o direito, espremem as costuras todas, e fazem o pesponto, na boca toda, ou seja, esse pesponto, é todo seguido, é um só, na boca toda da bolsa, percebem? E estão garantidas que isso está direitinho. Perdão. Então vá, agora, eu vou pôr alfinetes na bolsa toda, não é? E vou cozer, ao valor do calcador, já vos vou explicar como é que se vai cozer isto, só estou aqui a pôr os meus alfinetes, e vou cozer para os meus alfinetes, aqui, no forro também, alfinetes, abusem dos alfinetes, porque os alfinetes ajudam-nos imenso, tá? Os alfinetes ajudam muito. Então vá, o que é que agora eu vou fazer? Vou explicar, vou fazer uma costura em toda a volta, ao valor do calcador. Vamos ter aqui, uns senãos. Este corte aqui, este corte, não se coze, tá? Este corte não coze, vão cozer o fundo todo, aqui não cozem, esta nem esta, cozem a lateral toda, passam aqui pelo fecho, cozem tudo, vão ver? Passam aqui pela zona do fecho, cozem tudo, 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 chegam aqui, não cozem, este caso, este entalho, não é? Este entalho aqui, no fundo, cozem um bocadinho, e deixam, para aí, uns 5 cm abertos, que é para a gente virar a bolsa, mas tenham em atenção, que tem que rematar bem, no final da costura, e quando iniciarem a outra, porque isto vai ser um ponto de tensão, quando nós virarmos a bolsa, e a costura pode abrir, tá? Então, depois, prosseguem daqui, não cozem este entalho, nem este, nem este, e fazem a costura toda, outra vez, toda, 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 até cá abaixo, e não cozem o entalho, tá? Pronto, então, eu vou fazer isto, querem que eu repita esta parte, querem que eu pare um bocadinho, temos 140 meninas, isto é que é hoje, aqui umas meninas aplicadas, depois quer ver os vossos trabalhinhos, quer, quer, quer ver os vossos trabalhinhos feitos, mesmo estes tecidos, estes materiais, para quem não arranjar, eu sou-vos sincera, assim, eu gosto imenso de ler à loja de atas aves, porque aqui em Leiria, também vou à americana, embora, a nível de variedade de materiais, lá a gente encontra tudo, isso é tanto para artes curativas, desde as tintas, as madeiras, as chacotas, as fitas, tudo, 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 tudo vocês têm lá, e então, tecidos, vou-vos só dizer, que ela tem uma loja só de tecidos, ou seja, ela tem três lojas, e uma é só de tecidos, tá? É uma loja gigante, que ela está sempre a remodelar aquilo, que ela, de vez em quando, olha assim também as travadinhas, como a mim, e remodela aquilo, e então, se ele tem tecidos, do chão até ao teto, vocês perdem-se lá, tá? Então vá, agora, vou aqui já começar pelo fundo, esta costura é feita, ao valor do calcador, tá? Só aqui, levantar, porque a minha acolha desenfiou-se, olha, Lila, quer que eu repita o quê, amor? Esta zona toda, desta costura, para o Brasil, Brasil me diz, não é? Então, esta costura toda, tá? O que é que eu vou fazer? Vamos fazer a volta toda, ou seja, a volta toda da bolsa, ao valor do calcador, não se cozem, nestes entalhes, aqui, estes, nem no forro, nem aqui, tá? E neste fundo, aqui do vosso forro, deixam um bocado, pai, de 5 centímetros aberto, bem rematado, no início e no fim, porque é uma zona de tensão, para a gente virar, tá bem? Ora, uma dúvida, porquê que a guata, se aposta, tem essa medida, e não na totalidade? Porque este, este estojo, ele baixa, percebe? E nós, quando puxarmos para ele baixar, esta zona tem que ser mais maleável, por isso é que eu não meto a guata, até ao total, só meti até aqui, deixei 9 centímetros, da guata, até cá para cima, tá bem? Então, vá, vamos lá agora, a costurar, mais dúvidas? Eu vou costurar, e já vos vou mostrar, então, esta costura, tá? Porque, olhem, eu tenho o meu cão, aqui à porta, sério, vocês não estão a ouvir, só essas patinhas dele, aqui à porta, opa, eu não sei o que é que o meu monitor, eu acho que tem, não há, de repente, fica a suspensão, oh my god, realmente, então vá, vou aqui fazer a costurinha, início, remato, aqui neste finzinho, também vou rematar, agora, vou fazer esta lateral toda, remato no início, não há, que eu vou ter com a minha agulha no alfinete, pronto, e vou quecer tudo ao valor do calcador, até cá acima, até aqui, vão passar por cima, da costura, que une, o painel de fora, com o de dentro, eu consigo dizer isto, ao contrário, mas também não as oferece, tá? sempre ao calcador, está bem, certifiquem-se, que não agarram, aquele pedacinho de feixe, que está no interior da bolsa, está? Carla Santarino, não, a loja das artes, não tem loja online, mas se lhe mandar um e-mail, ou ligar para lá, ela responde, geralmente por e-mail, é muito fácil, até pode mandar fotografias, do que quer, que a Edith responde, está bem? Ou pergunta se tem, os preços, que ela responde tudo por e-mail, tá? Vocês fariam que é o Facebook, e procurem loja das artes em Leiria, procurem loja das artes em Leiria, e também tem lá o contacto, o e-mail e tudo, e ela, não sei se ela responde pelo Facebook, não faço ideia, mas sei que ela por e-mail responde. Ora, ah, coitado, oh, Silvia, não pode comprar uma marca? alguma máquina? Temos que fazer uma vacina para lhe dar uma máquina. Se tiver atento, ás do Lidl, vez em quando, há o mesmo Lidl, são da marca deles, são muito boas, e não são caras. veja lá Silvia se quiser é uma questão de saber eu sei que agora vai estar o manual de à venda que acho que é uma matrix é idêntica a esta assim meio eletrónica ela também é boa estas costurinhas assim fazerinhas evitem a espécie ai a Carla oh Carla, então ter pesadelos com os feixes faz-me lembrar alguém sabe que o meu grande calcanhar daquilo de inicio quando eu comecei a dar aulas era por feixe de correr então alguém que chegasse ao pé de mim e me pedisse para fazer um estojo ou alguma coisa que levasse um feixe de correr eu transpirava de alto a baixo mas sempre a manter ali a linha porque não queria mostrar isso à cliente nessa minha preocupação porque eu tinha medo de ensinar-me a aula então houve uma altura que eu decidi que já que eu tenho dificuldade também tenho que aprender eu também ensino mas também gosto de aprender então fui e a todos os meses uma vez por mês com uma amiga minha a minha Ana Sofia que íamos as duas malucas uma vez por mês posso achá-la para ter aulas com a Manuela Domingos olha era a loucura íamos duas doidas levantávamos muito cedo olha era uma risada mas as duas e eu chegava lá e a Manuela tinha um ateliê muito querido e agora também tem e tanto que ele estava a repeler projetos por todo o lado e eu chegava lá ela mostrava-me os projetos recentes e eu não eu quero fazer aquela ali ai Sónia mas isso é tão antigo não interessa mas tem um feixe que me interessa o que eu queria aprender era pôr feixos e pôr feixos os mais complicados que houvessem e uma vez eu ia de férias no dia a seguir e disse-lhe a ela eu quero fazer hoje esta mala porque eu vou de férias amanhã e quero levar esta mala comigo e ela virou-se para mim e disse ai não não sei que isto tem 3 feixos não interessa tem 3 feixos tem 3 não 1, 2 sim tinha 3 feixos a mala e eu consegui fazer a mala toda toda levei-a no dia a seguir e foi a minha mala durante um monte de tempo que era uma mala com molde da desigual é uma mala muito engraçada mas que eu nunca vou ensinar aqui online porque vocês estão aí pelas mãos e as mãos pelos pés mas era muito fixe a mala olha vamos ver aquilo é mais uma olha eu não tenho nada contra as máquinas Singer nada mas assim as que eu costumo usar que são das minhas alunas eu não aconselho principalmente aquelas mecânicas não aconselho como o meu querido amigo Francisco Simões que é o médico das máquinas diz são taparueres ametor mas ele diz isso todas ele diz isso todas não interessa então o que é que eu fiz o fundo o fundo eu cozi só que este bocadinho e este bocadinho deixei este meio aberto aqui não cozi cozi toda em toda a volta estão a ver aqui não cozi cozi este fundo aqui também não cozi e cozi o resto todo tá agora vamos fazer o que vocês chamam caixa de leite ai Eugénia diz conhece a história porque é a história dos meus feixos mas é assim Eugénia eu tanto quis que eu aprendi a pôr feixos e hoje não me importava de ensinar e explico como é que se metem os feixos só se eu não souber não achas posso ter uma branca de vez em quando também me dá então o que é que vamos fazer vamos espalmar aqui os cantinhos estão a ver este canto que é assim a gente vai espalmá-lo tá vamos espalmar e vamos pôr costura com costura estão a ver abrir aqui as costuras assim estão a ver costura com costura e vamos fazer aqui uma costura ao valor do calcador atenção que aqui as costuras tem que estar mesmo certinhas tá que é para o vosso canto ficar tudo direitinho tá então vamos lá é isso Isabel Ribeiro é essa mala mesmo tem uma pala assimétrica opa a mala é linda e maravilhosa mas vou-vos ser sincera para eu estar aqui a fazer numa aula é complicado porque aqui a pala envolveu muito material depois de assim vai ser uma coisa memorada e vocês certamente não iam entender eu guardo essa para aulas presenciais ora então como eu disse espalmar a costurinha tá e vamos fazer uma costura ao valor do calcador atenção que vocês nesta costura tem que manter estas costurinhas aqui abertas as toainhas abertas tá rematem bem no início e no final tá certo ora então vamos lá fazer é assim aquelas cingeres eletrónicas que vendem no Lidl eu sou muito honesta eu não gosto dessas máquinas acho que elas entravam com muita facilidade mas há muita gente que gosta é assim eu não critico também há muitas pessoas que não gostam da minha máquina das máquinas da Brother etc mas eu sou muito sincera então essa aí da cingera essa mecânica que vendem no Lidl vou-vos contar essa não gosto mesmo 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 e não aconselho eu aconselho sim a marca deles a Silver Crest aquela mais básica que essa máquina é a máquina de guerra então vá viram o que eu fiz já fechei aqui este canto e agora vou fechar o outro e depois vamos fazer o mesmo a estas aqui do forro tá perceberam então vá sim Ana Luísa eu sou sincera eu quando tive a minha loja havia muita gente que não tinha máquina de costura então eu decidi comprar uma máquina para ter lá para olha isso acho que ainda aluguei mas pois olha desisti de alugar porque não valia a pena e prestava a máquina aquilo correu mil e uma mãos aquela máquina aquilo parecia sei lá aquilo era uma guerreira ela cozia tudo grosso fino tudo 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 só tinha que limpar espalmei este canto outra vez e eu vou cozê-lo e depois vou fazer logo de seguida aos outros tá querem que eu pare para explicar neste passo Maria Guerreiro não olha o Francisco que é um querido eu vou lhe explicar o Francisco ele trabalhou aqui em Lendia mas ele lembrou-se e desertou para o Alentejo fez ele muito bem claro tem mais sossegadinho e então foi lá para o Alentejo morar mas ele vem cá leria de vez em quando se você for for ver a Francisco Simões veja que ele ele de vez em quando vem cá leria e combina consigo olha é super em conta e ele trabalha muito bem olha aqui é estas eu também gosto muito desta das brothers eu já tive várias brothers e sou-vos sincera eu sou fã das máquinas brothers quais que elas têm prestando força estão a ver esta aqui é uma máquina básica da brother é eletrónica esta comprei na FNAC é CS10 mas é terem atenção porque eu por exemplo esta aqui comprei por 140 euros e ela está sempre a mudar de preço lá no site da FNAC porque não é mesmo a FNAC que vende é outra empresa através da FNAC e já havia 200 já havia 300 a mesma máquina em pouco tempo mas é assim como eu vos digo esta máquina é muito boa é básica já comprei montes delas porque é um site italiano onde eu compro as máquinas que é o SHOPTI e eles lá tinham esta máquina tiveram durante muito tempo esta máquina agora é que eles já acabaram a máquina já não têm e já não têm esta para ver mas tem outras tem a outra outro modelo a seguir a esta que também é muito bom e acho que esse outro modelo já tem uma mesa ora agora vou fazer o mesmo aqui no forro vou espalmar estes cantinhos vocês se quiserem também podem fazer assim olha também fica direitinho querem ver eu pus uma bainha para cima outra para baixo mas vocês com os dedos conseguem sentir que as costuras estão ali certinhas uma com a outra tá é igual mas no de fora eu costumo abrir as costuras porque ele fica muito mais perfeitinho no de dentro podem fazer isto tá eu vou rematar bem no início e no fim este lado já está vamos aqui fazer o outro e está tudo curioso com as orelhas oh Lina digam lá não Ana Gomes não é pequenhota sabe o que é é que eu estou a filmar com uma telemóvel com a câmera virada para mim percebe e então vocês veem a imagem aí em espelho percebe também há para bordar da brother a minha de bordar não é da brother a minha de bordar é uma Bernat Chicago 7 também é excelente também costura mas também borda ora a Jack também é ficha exato a Sina Shop eles são fichas eles geralmente as máquinas têm a mesma garantia uma vez comprei lá uma que utilizei há uma semana não gostei dela mandei para lá um e-mail e eles ficaram com a máquina houve outra que deu também um problema qualquer e eles prontificaram-se logo mandá-la alguém para ir levantar a máquina para ser arranjada cá em Portugal eles têm que cá devem ter uma concessão com alguém para também fazer esse tipo de trabalho e depois essa máquina tem que ter arranjo e eles eram arranjos eram mesmo um defeito de fabrico eles eram uma nova pronto já fiz os cantinhos fiz no forro estou a ver e fiz na parte de fora agora vamos virar qual é o trupe para virar? ir buscar o oposto ao buraquinho a primeira coisa que passa é o oposto do buraquinho não comecem logo a virar pelo que está logo ali ao pé do buraquinho vão logo buscar o oposto porque vocês começam logo a virar o que está ali à mão pois encrenca tudo estão a ver como isto se vira assim no instante? estão a ver? está virada agora vou só ajustar assim ajustar virar isto tudo certinho podem utilizar a sevela não sei nem que anda a minha alô sevela é chamada a recepção está aqui sevela está e podem puxar assim os cantinhos estão a ver olhem lá o cantinho perfeitinho agora vou puxar este estalho está? olha aqui cantinho perfeitinho a sevela ajuda vou puxar o meu fecho vou abrir o fecho todo estão a ver o que vos disse? estão a ver aqui os tecidos abater certinhos ali nesta zona aqui do fecho ligado a deste lado a mesma coisa estão a ver? certinhos? boa tarde Filipe a Silva as sevelas também são muito boas está? ah a sevela pica-meolos é é pica-meolos há quem chama isto um agulhão de feltro não sei olha eu chamo isto de sevela isto isto é ótimo já vos falei nesta peça várias vezes é ótimo bem agora o que é que eu fiz? pus o forro lá para dentro estão a ver? aqui o estorzinho com o forro lá para dentro tudo esticadinho e podem ver que aqui o fechinho estão a ver como ele fecha bem? tem o rabito de fora o fecho e fecha aqui na perfeição tá? é assim há quem faça o pesponto nesta altura tá? quem faça o pesponto nesta altura linda mate a peça é um estojo muito giro é um estojo muito giro pronto há quem faça o pesponto nesta altura como é a primeira vez que eu estou a fazer este projeto eu não vou fazer já o pesponto que é o pesponto aqui do fecho ou seja se eu deixar aqui isto bem esticadinho eu a seguir vou fazer o pesponto quando aplicar a gola tá? então agora vamos passar a gola tá? vou pôr este lado e vou agarrar o vosso tecido este tecido principal tá? que eu pus lá o nome de gola ele está aqui a escraçar um pouco pronto isto é da coleção Tilda vocês já viram a coleção nova da Tilda creve que lhe adoram aos céus é linda 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 de morrer adoro então vá esta peça tem entretela nela toda e a guata fina deixam um centímetro de cada lado sem guata fina tá? ou seja em vez de porem 22 centímetros de guata fina metem só 20 vai sobrar um centímetro para cada lado agora vão agarrar nisto vão dobrar assim a meio tá? ou seja na parte maior se calhar assim vocês conseguem perceber esta parte maior estão a ver e vou dobrar esta para aqui assim e vou fazer uma costura ao valor do calcador vou pôr alfinetes vou fazer aqui uma costurinha ao valor do calcador rematem bem no início e no fim tá? pôr aqui alfinetes ó linda amados não se precipite não tenha problemas não dá para acompanhar isto fica gravado vocês vêm cá ver quando quiserem quando quiserem esta aula fica gravadinha tá? fica esta e as outras todas então vá eu já pus alfinetes e vou fazer uma costura ao valor do calcador aqui de cima a baixo rematar bem no início e no fim certo? então vá vamos lá começar a nossa costurinha rematar vamos lá vamos lá olha Isabel Ribeiro está a fazer com um da coleção nova de Tilda está um arraso está um arraso ela teve agora umas coleções assim com cores assim meio semidas não era tanto o meu gosto não é que fosse feia mas eu sou adepta das primeiras coleções Tilda aqueles cores de cereja aqueles castanhos com cores de rosas ai era assim uma coisa de morrer lindo 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 ao Cátia e a Vanessa não na Xopty eu acho que em uma semana no máximo tem cá as coisas porque como é dentro da comunidade europeia não tem que passar por alfangas também é muito bom ou seja já fiz isto fiz aqui a minha costura estão a ver e agora o que é que eu vou fazer vou abrir aqui a costura que eu fiz eu não vou ali ao ferro para não me estar a levantar e tirar daqui a câmera mas eu vou explicar vão abrir esta costura toda no ferro e vão dobrar este centímetro que não tem goata para dentro tanto de um lado como do outro perceberam? querem que eu repita? então vá abrir esta costura toda veem se eu consigo fazer assim para vocês terem um bocado a noção como isto fica assim abrir a costura estão a ver abrir a costura e agora este pedacinho que não tem guata vamos dobrá-lo para dentro assim estão a ver? com a costura aberta ela agora aqui falhou vou fazer isto na volta toda tanto em cima como embaixo e metem alfinetes tá? eu vou pôr alfinetes mas se vocês passarem a ferro isto fica ótimo é como eu estava a dizer só não vou passar a ferro porque tenho o ferro ali do outro lado ainda não comprei um ferro pequenino para ter aqui em cima da mesa para quando estou a fazer aqui a aula para vocês também verem e eu assim sempre passo a ferro não conhece o site que é do Shopty o site do Shopty você procura na net Shopty S H O P T Y e depois vai lá tem máquinas de bordar tem máquinas de pronto para quem não sabe Isabel Ribeiro que é uma senhora da Miranda do Corvo ela tem tiara ela trabalha com tiara e ela tem faz tecido não é? trabalha com tiara faz tecido faz com restinhos de tecido e vai tendo aquilo e vai vai descendo aquilo e vai ficando um tecido e ela depois utiliza faz malas faz coisas muito giras com restinhos de tecido ou seja reaproveita tudo aquela mulher reaproveita tudo e faz coisas muito bonitas digo-vos já ora então estou aqui a virar também esta pecinha estão a perceber o que eu estou a fazer se vendem acessórios para costura e eles vendem acessórios para as máquinas para as máquinas eles não vendem acessórios para costura por exemplo tesouras afinetes e se lá eles não vendem tá ora então vamos aqui vincar com estas costuras viram o que eu fiz abri a costura vinquei bem estas bordinhas não têm guata tá as de cima e as baixo isto aqui é um tubo estão a perceber querem copar ou estão todas a perceber que sim André a aula fica gravada se fica fica gravada e vocês podem ver quando quiserem tá eu já fiz esta peça e agora vamos às orelhas às famosas orelhas que isto eu ia pensar não foi lina lina da ponte vamos cá ver as orelhinhas vocês vão dobrar assim a meio ao alto e vão fazer aqui uma costura ao alto tá então vamos lá nas duas esta costura é o valor do calcador certo as orelhas eu ponho nomes muito estranhos às coisas é o feixe corrado para fora é as orelhas eu só dou aqui nomes estranhos mas pronto só que também não estou a chamar nomes a ninguém sim olha os senhores da shop eles enviam aquilo e as caixas vêm cá veja aquilo que vem a máquina vem dentro da caixa dela e depois ainda vem dentro de todo caixote e sabem que as máquinas vêm todas acondicionadas com o esferovite não é? aqueles esferovites moldados mesmo para aquelas máquinas então vá vamos lá costurar vou arrematar no início e no final as duas orelhas tá? ai que as orelhas deram tanto de falar fazer a outra tá? ou seja o avesso para fora dobram a peça à meio ao alto e fazem uma costura ao alto ó cátia e a Vanessa uma tesoura para cortar tecido é assim eu eu comprei a minha no AliExpress não devia estar a dizer isto mas pronto comprei lá e estou muito satisfeita pela tesoura mas qualquer loja que venda materiais de costura também tem tesouras próprias para tecido se contactar a loja das artes ela também tem tesouras tem tesouras zig zag tem tesouras normais grandes pequenas com com corações com riscas às cores com tudo aliás ela tem tudo e alfinetes também tem alfinetes então vá quem já fez isto vamos virar porque isto ficou aqui assim um tubinho não é? esta orelha ficou um tubinho não é? e agora vamos virar para o direito não são perguntas estúpidas Cátia então não sabe a gente responda então estamos aqui todas a partilhar eu estou aqui a dar aula estou a partilhar o meu conhecimento com vocês e vocês também estão a partilhar coisas comigo não me faz diferença nenhuma por amor de Deus isto isto aqui está para todos então vá virei uma agora vou virar a outra as orelhas evita lecrim poupinha do coração chegaste agora foi amor tiveste com estas meninas eu não conheço essa marca ali na ponte não conheço da Caio mas se está a dizer que é boa eu confio porque você também é aí mestre na costura já virei estas duas peças e agora o que é que eu vou fazer podem fazer desta maneira podem fazer de outra isto não tem que ser como eu estou a dizer vou centrar a minha costura a meio estão a ver ou seja a minha costura está aqui eu vou centrá-la a meio quem quiser pode deixar a costura aqui numa das bordas mas eu vou centrá-la a meio vou espalmar a fitinha centrá-la a meio e vou fazer um pêsseponto de cada lado desta fita olha ela está ali dentro virada e vou ou seja em vez de estar a abrir esta costura eu tomei a costura que está por dentro estão a ver e agora vou fazer um pêsseponto aqui e outro deste lado vou fazer a mesma coisa na outra ornita está olha é isso a luzia vou aí pedir segunda-feira já lá vou falar com ela para ver se a loja das artes me dá um ferro dos pequeninos eu não quero eu não quero olha eu falo dela como falo de outra qualquer não é mas também sou sincera ultimamente tenho lá ido comprar o meu material todo e é assim ela como tu sabes e conheces a loja só acho que ela também tem lá tudo não tem por isso às vezes quero ir outro lado comprado lá acima ou americana ou qualquer coisa e não tem o material outras vezes não sabem o que olha ali vais lá perto e ela sabe o que é ora então já fiz a uma vou fazer isto à outra orelha é isso ali na ponta se não precisava de levantar pois era tenho que ir buscar o resto um ferro desses pá tem que ir buscar um ferro desses no outro eu tive uma menina que me mostrou um que teve no Lidl que era assim mais comprido mas também tinha uma base pequenina e era muito chique só que quando a Lidl já não havia não é ora bem vamos lá vamos fazer o pesponto deste lado este pesponto pode ser meio calcadora não é preciso ser mesmo 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 com o bolo do calcador senão para ficar aqui muito feio ou meio calcadora ou à beirinha como vocês gostarem mais olha tenho minhas orelhas feitas aqui as minhas orelhas temos com 152 meninas obrigada a todas por estarem a ver vou cortar aqui os meus excessos das linhas tá tirar daqui a triche e vou vos mostrar estão a ver minhas orelhinhas fiz uma fita tapos pontada aqui e ali tá e tenho aqui esta parte de dentro fiz isto nas duas tá agora vou dobrá-las a meia olha isto encrenco aqui um bocado da linha mas a gente diresta linha isto às vezes acontece que é a linha de baixo tem a ponta comprida e ela enrola na costura isto não é grave então vá vamos dobrá-las assim ao meio assim ao meio e vamos costurar aqui na pontinha só para isto estar fechado tá faço o mesmo à outra dobro assim ao meio assim e vou costurar só aqui na bordinha para ela está fechada esta peça as orelhas muita gente ficou a pensar o que é que são as orelhas o que é que são as orelhas ah meu relógio ah meu relógio é muito cheiro é olha este foi o meu querido marido que me deu o relógio é aqueles o Mi Band comprou na no Media Market ele vem com uma pulseira em silicone preta e pois é claro para variar comprei esta bracelete no AliExpress esta rosa gold tá e estes relógios também dão para vocês personalizarem o mostrador claro porque eu tinha pouco de rosa não fosse uma pinérica ora bem então vamos lá já fiz aqui as orelhitas ah obrigada Ana Bela vou estar atenta e se vocês também estiverem atentas digam-me porque às vezes também me passa e então o que é que eu vou fazer temos aqui a nossa cola já temos aqui o meio achado que é onde está uma costura e do outro lado vamos dobrar estão a ver aqui este meio que é onde está esta costura tá e do outro lado vamos achar também o outro meio e vamos pôr uma orelha de cada lado assim neste sentido estão a ver está ali o meio tá vamos centrar aqui esta orelhita e vamos pôr aqui dentro põe um só um alfintito eu também tenho molas mas eu não sei porque ainda não me adaptei a trabalhar com molas e deste lado a mesma coisa tá que estas orelhas têm que ficar viradas para fora estas orelhas vão ajudar a virar a abrir a bolsinha tá pronto viram o que eu fiz pus uma orelhita de um lado e uma orelhita do outro e agora vamos dobrar abrir aqui esta costura e vamos dobrar isto a meio assim estão a ver ai que eu vou-me picar ou seja vão-me dobrar o tubo a meio estão a perceber o que eu estou a fazer oh Flávia olha só ver depois diz-me qualquer coisa porque eu não sei e sinceramente deve ter sido a minha cachopa que a mão aqui eu cheguei no meu computador que o meu monitor entre em modo suspensão do nada deve estar com pouco tempo aqui em modo suspensão não há condições e depois eu não consigo ver isto não há condições sai daqui não há condições mas pronto então vou agora então dobrei isto a meio estão a ver fazer assim o tubo dobrado a meio e vou acertar aqui as costuras com as orelhas lá dentro tá esta com esta não se esqueçam que esta dobrinha que vocês fizeram tem que estar lá no sítio tá aqui e pá olha já ia fazendo aqui uma porcaria deixando um alfinete dentro esta com esta aqui também não se esqueçam das dobrinhas estão a ver o que eu estou a fazer com as dobrinhas que nós já tínhamos feito aqui nestas bainhas vou juntar tudo assim em toda a volta com as ordinhas ponham alfinetes ponham molinhas que é para isto ficar certinho e vão fazer uma costura em toda a volta mesmo à beirinha nesta beirinha do tecido então eu vou aqui abusar nos alfinetes vou aqui abusar nos alfinetes oh isito oh pá o teu marido é assim tinha que mandar uma boquinha não é? claro que as orelhas é uma de cada lado isto não tem uma de cada lado isto tem uma de cada lado senhor Carlos quer dizer que as orelhas é uma de cada lado eu não fico por alfinetes aqui a isto já lhe vou mostrar que as orelhas têm uma de cada lado está bem? ai ele está a aprender ai carlinhos amanhã já vais ter bolsinhas estas feitas será? tens que obrigar a tua mulher a costurar que ela não é muito parada qualquer dia dá-lhe assim uma atrose de ela estar tanto tempo parada sem costurar se não dá-lhe uma travadinha à máquina a máquina fica cheia de ferrugem continuo aqui a juntar as beirinhas todas já vos vou mostrar como é que isto fica tá? eu quero que isto fique aqui tudo muito direitinho não vá depois a Ana Luís a dizer que eu fiz uma coisa assim toda mal feita às três pontadas pronto então o que é que eu fiz? vou só aqui puxar deste lado isto está aqui tudo certinho estão a ver? estão a ver o que eu fiz? estão a ver aqui a golinha? pus uma orelhita de cada lado tá? aqui embaixo e agora vou fazer uma costura em toda a volta aqui em toda a volta onde nós dobramos as beirinhas para dentro e esta costura vai agarrar as orelhas tá? depois no fim eu vou fazer outra costura vou fazer dupla esta tá? então vá aqui o que é que eu aconselho? a usarem o braço livre da máquina para quem não sabe se a gente tirar esta peça da máquina podemos pôr o projeto aqui dentro neste caso este projeto não cabe ali dentro então vai à unha vamos aqui ver se eu não não me vou picar muito também não me apetece estar a picar muito e vamos fazer aqui uma costura à beirinha podem pôr o ponto 3, 3,5 isto já tem um bocadinho de grossura tá? podem dar assim meio-deuzir pontinhos e parar para isto ficar sempre muito perfeitinho ajustem bem os tecidos mais vale a gente parar e fazer devagarinhos o que estamos a fazer isto à pressa e isto ficar tudo tudo feio tá? ora vamos aqui puxar aqui o meu vídeo está a armar aqui o meu computador está armado anda lá abre-te já estou a ver com os comentários olha o óleo da máquina eu acho que é melhor você perguntar ao Sofi pergunte ao Francisco Simões mas assim eu geralmente quando limpo a máquina meto só um bocadinho no canuleiro lá em baixo na parte metal meto lá só uma gotinha e convém isto foi o que me disse convém a gente comprar óleo com silicone óleo de silicone ou com silicone porque se for aquele óleo normal seca muito as máquinas mas olha falo com ele que ele também explica que o Francisco ele é o senhor doutor das máquinas ele também sabe muito bem fazer isso olha está a ver a Ana Gomes pôs logo ali um link a explicar como é que limpa a máquina está a ver aqui a Anocas Ana Gomes foi logo muito obrigada Ana ora então vou continuar aqui minha voltinha mais um bocadinho mais um bocadinho estou quase aqui a espada ao fim com esta costura abridinha assim como eu não rematei no início o que é que agora vou fazer vou passar esta costura por cima da outra é como se fosse o remate não é? prontinho vou levantar cortar as linhas para vos mostrar tirar estes alfinetes todos para não ficar mais é claro se vocês tiverem o ferro a mão ficam com isto muito mais perfeitinho vão ver o que eu fiz uma costura aqui em toda a volta agarrar as orelhitas e isto ficou tudo fechadinho agora vou cortar as linhas aqui as linhas todas e vou dar uma segunda volta aqui também ficava giro se vocês quiserem pôr uma rendinha aqui também ficava giro pôr uma rendinha nesta bordinha ficava mesmo fofinha ora então vou dar aqui uma segunda volta só porque me apetece esta segunda volta vou fazer o calcador à beirinha do tecido tá? ou seja o meu calcador vai estar na beirinha do tecido e fazem a volta toda também podem fazer com duas aquela agulha dupla isto também é muito giro só que muitas vezes encrenca a linha e então às vezes mais volta a gente não se está achateada fazemos assim duas vezes o pisconto temos que arranjar sempre um guia neste caso a primeira costura fiz meio calcador esta outra estou a fazer um calcador por isso é que os calcadores têm as marcas têm isso tudo que é para serem uns guias que nós temos aqui servem como guia também têm o calcador de piscontos que eu já vos vou mostrar se eu encontrar para aqui algum vou vos mostrar um calcador de piscontos para quem não sabe fazer piscontos ou tem dificuldade que eles fiquem direitos aquilo ajuda imenso geralmente este calcador vem com as máquinas mas há quem não conhece há aquilo como um calcador de piscontos e o uso às vezes para aqueles piscontos que eu acho que não vou ter tanta facilidade em fazer que vai ficar torto qualquer coisa então eu uso esse calcador muito bem Ana Gomes Ana Gomes está a dar uma aula Dora Fonseca olá Dora tudo bem então o tempo é ir para a vieira está de chuva não é? tempestade agora vou cortar vou cortar aqui os excessos dois linhas então eu fiz dois piscontos estão a ver fiz o primeiro ali e o segundo ali não sei se se nota alguma coisa ou se nota se melhor estão a ver em toda a volta e tenho as ordinhas agarradas e agora agora vou vincar aqui este topo está só dobrado e o que é que vamos fazer vamos vestir o nosso estojo tá? vou arrumar aqui o estaminé se não não me entendo ó o nosso estojo vou ter cuidado aqui com isto e vamos pôr isto aqui dentro estão a ver esta gola vai entrar aqui dentro estão a ver como é que eu estou a fazer esta gola vai entrar aqui dentro e vamos acertar aqui as orelhinhas com as costuras das laterais ora aqui esta orelhinha tens que rodar mais um bocadinho rapariga senão ficas torta e eu não te quero torta ali e vou pôr aqui um alfinete assim agora vai-se fazer uma costura aqui em toda a volta agarrar isto aqui só que podiam fazer isto com o tal podiam fazer primeiro um pêsseponto ao fecho e depois fazer esta costura só que vão ficar com duas costuras aqui no interior eu acho que não há necessidade de ficarmos com duas costuras então fiz isto fiz só com uma só costura não fiz o pêsseponto ao fecho porque esta costura serve de pêsseponto ao fecho está bem ajustem isto bem aqui ao tecidinho tá ponham alfinete eu estou sempre a dizer para vocês abusarem nos alfinetes porque dá-vos uma segurança a trabalhar tá e vocês sabem que tendo alfinetes podem fazer aqui as costuras à vontade ora então mais dois ou três alfinetes para aqui ai viveu em Leiria Sophie a Leiria é a capital do mundo você é que ainda não percebeu isso eu adoro a minha cidade sabe eu adoro a minha cidade e então eu acho que quando vou para fora não é de férias ou outra coisa qualquer eu só fico satisfeita quando venho ali na nacional e comeces a ver o castelo de Leiria meu rico castelo pronto estão a ver pus alfinetes em toda a volta e vou fazer agora um pêsseponto este pêsseponto também convém seja a meirinha que os quiserem fazer um duplo atenção com o rabinho do fecho estão a ver aqui o rabinho do fecho tem que ficar aqui para fora vocês não agarrem nesta costura tá senão estragam tudo certo então vá vou fazer esta costura com o ponto número com o ponto 3 largura e vou fazer meio calcador tá façam devagar porque isto já tem alguma grossura não há necessidade de fazerem isto assim muito de pressa porque podem partir a agulha e depois tem que começar outra vez a costura etc 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 e à medida que vão fazendo vão acertando os vossos tecidos para eles não ficarem tortos independentemente de terem os vossos alfinetes estão a perceber podem ir acertando os tecidos à medida que vão fazendo esta costura ó sófio eu tenho uma amiga em Águeda muito querida que chama-se Vera e ela tem uma loja eu acho que não estou em ir ela tem uma loja Vera estás aí e diz-me que é a tua loja amor eu acho que é no intermaché de Águeda porque ela é de lá é muito querida é um amor a Vera é um amor ela é de Águeda eu acho que ela chama-se é Vera agora não me lembro o sobrenome dela mas eu tenho quase a certeza que a loja dela é no intermaché de Águeda sete flores ai não faço ideia sete flores não sei sete flores elas também têm a ver qualquer coisa com costura ou com roupa não sei ela chama-se Vera agora não aguento o sobrenome dela mas ela é muito queridinha sim eu acho que é no intermaché eu acho que é no intermaché tenho uma vaga ideia que ela me falou que era no intermaché sei que ela tem lá uma loja é isso é isso olha acho que é isso arranjo de costura acho que é isso ela é muito querida a Vera é muito querida é uma senhora muito, muito, muito atenciosa tem aqui uma voz muito fofinha ela é muito querida olha aqui só puxar esta costura ali alinhar aqui estes tecidos lá no ar estou quase a acabar anda aqui um alfinete à solta tenho de prender então vão achar o projeto difícil ou vão achar fraco fácil eu acho que ele é muito fácil tá para a semana é que eu vos vou dar uma tareia com o projeto difícil querem um feixe boca de lobo vão ver um boca de lobo olha vou fazer uma necessaire pequena boca de lobo está bem prontos tenho aqui esta feita estão a ver o pespontozinho que eu fiz aqui à volta aqui agarro logo o feixe ficou logo o pesponto ao feixe escozeitar a fazer dois pespontos se eu tivesse feito primeiro o pesponto ao feixe agora ia ter aqui duas costuras do lado dentro e sendo assim só tenho uma acho que ele fica muito mais perfeitinho assim estão a ver ou seja temos aqui o nosso estojo ele fica em pé ele fecha aqui estão a ver e se nós abrirmos e puxarmos as orelhinhas que ele agora não tem nada cá dentro mas a ideia é a gente ao puxar as orelhinhas deixem-me pôr aqui umas canetas dentro alô canetas são chamadas à recepção aqui buscar canetas vamos ver vamos aqui um pouquinho dentro aqui um pouquinho aqui um pouquinho aqui um pouquinho aqui um pouquinho estão a ver isto fica assim puxadinho eu abro e posso puxar assim as orelhas ele vira estão a ver a ideia dele é ele virar assim isto vem para baixo ele vira e nós temos aqui acesso às canetas todas vão ver por isso é que eu disse que aqui este tecido baixo pode ser um tecido assim mais neutro está? estão a perceber? então vá agora vou tirar as canetas todas e vou fazer aqui a costura do interior nosso ponto invisível o que que acharam? é difícil é fácil o que é que vocês acharam? digam lá eu acho que não é difícil eu tenho aqui já uma agulha com linha mas esta é muito pink vou pôr aqui uma outra cor para não se note tanto e vamos fazer aqui uma costura no interior naquele buraquinho que ainda não fechei o buraquinho está? é fácil este projeto não é difícil estão a ver ele não é nada difícil também podem fazer com estabilizador só que eu acho que ele fica muito mais maçudo se for com estabilizador percebem? acho que ele fica muito grosso muito maçudo mas estão a ver uma coisa que a gente às vezes olha para lá e diz epa isto aqui é um monte de trabalho para fazer não é faz-se no instante é uma coisa simples é uma prenda bonita que vocês podem dar ou até fazerem para vocês atenção quando fizerem para vocês façam mais bonito do que aquilo que vocês querem oferecer tá? nós temos que estar um exemplo de tudo temos que ter as coisas sempre mais bonitas então vamos lá fazer aqui a costura invisível aqui ai meu Deus estou aqui a receber tantas notificações não é difícil se é que eu tinha sim Lila pode fazer com o outro isto é fácil de fazer e penso que vocês chegaram aqui com uma explicação eu tento explicar isto o melhor possível se quiserem se tiverem alguma dúvida vocês podem-me ou telefonar ou falar comigo pelo messenger pelo whatsapp podem-me telefonar podem-me mandar mensagem para a minha página pode-se pôr estabilizador na parte de baixo mas há um outro material melhor que eu não pus nem falei nele porque sei que toda a gente ia atrofiar que aquilo parece um cartão com cola é como se fosse uma entretela em forma de cartão e eu penso que quem tem é disso a americana não tem certeza mas penso que a loja das artes tem que eu acho que já lá comprei disso eu acho que aquilo também se chama estabilizador mas aquilo parece um cartão e tem cola e ele aplica-se tal e qual como como a entretela também com o ferro isso aí ainda era o melhor mas eu como já sabia que as guatas toda a gente daqui não sabe o que é guata pronto e tenho muitas pessoas a mandarem a mandar chama-se o que? Decoville olha não sabia ainda bem ou Rosa Pimpinela obrigado então já sabe eu não disse é Decoville Decoville que é o nome desse material aquilo parece um cartão grosso e ele aplica-se tal e qual como a entretela e vocês em vez de porem a guata fina no de dentro ou seja no painel principal não é neste da gola é no painel principal podem aplicar esse tá se calhar o efeito se calhar não eu tenho a certeza que o efeito é melhor mas como eu não quis estar aqui a arranjar muitos problemas então fiz com a guata fina olha já tenho aqui isto ai a professora é muito boa ai obrigada fico muito contente com estes elogios muito todos então tenho a minha bolsinha pronta estão a ver está aqui prontinha vou fechá-la e falta aqui uma coisa que eu disse para vocês terem um bocadinho de fita então quem quiser põe este bocadinho de fita dobrado assim a meio mete aqui na argolinha do fecho tá vamos ver se eu consigo pôr assim dobrado a meio se não conseguirem a unha metam com a sevela porque a sevela ajuda vamos lá ver se eu não vou transpirar muito para pôr isto para aqui para dentro agora vamos lá exatamente já saiu anda lá ah malvado no ponto de texto ele também tem a Daniela Duarte está a dizer que no ponto de texto ele também tem decovil olha eu desconheci o nome eu só sei que aquilo é um cartão que tem cola parece uma entretela mas em forma de cartão por isso já sabe o nome é decovil loja das artes tem ponto textil para quem não é aqui de leiria tá mas forem se não forem aqui de leiria e não conseguirem arranjar mandem mensagem para a loja das artes por e-mail telefone para lá e perguntem-se ela tem porque ela ela manda tudo por correio tá ou seja já dei aqui um coitinho acertei as pontas e temos o nosso projeto feito desta semana o que é que acham está top ou não está top hum Ana Luísa Abreu que foi a vencedora deste deste projeto gosta está bom assim ah já disse que sim ainda bem que gosta ainda bem que gosta eu acho que ele ficou muito fofo tá espero que faça bom uso dele eu envio-lhe na segunda-feira e como eu já vos disse de início os os correios estão muito atrasados agora em relação a este kit este kit para quem quiser fazer vai estar à venda por 7,5 euros e assim aqui eu já junto os portes porque os portes disto andam à volta dos 95 centimos se alguém quiser outro tipo de portes diga-me que eu envio de outra maneira eu estou a mandar isto em correio normal tá mas é assim tanto com registado como azul ou verde eles estão a fazer muita demora nos correios por isso é assim façam ao correio seja registado seja verde pagam só essa diferença não é porque lá 7,5 já estou a pôr 95 centimos do valor do do valor dos portes tá então vou aqui tirar o meu telefone agora para vocês me verem voltei então como eu estava a dizer este kit desta semana vai ter o valor de 7,5 horas o kit tá com os materiais todos já sabem que não vai passo a passo não vai moldes com o kit tá porque os moldes à quinta-feira são disponibilizados na página e o passo a passo é a aula de hoje do sábado tá pronto como a aula fica gravada vocês podem andar para trás para a frente tem dúvida aqui ali fica tudo gravado agora este kit vai ter o valor de 7,5 euros se quiserem noutro tipo de correio eu faço a diferença eu aumento a diferença que há dos 95 centimos que é o valor normal dos correios para o valor que vocês pretendem tá bem ou seja quem quiser kits vai ter que mandar uma mensagem privada tá eu faço o apontamento da encomenda vocês fazem o pagamento ou por transferência bancária ou por mbway 7,5 euros e eu na quinta-feira eu meto tudo nos correios não é de mal ser só a quinta mas é para evitar sair de casa muitas vezes que esta semana tive 45 minutos na fila dos correios pronto e então é assim para não estar a ir duas três vezes por semana aos correios eu corto os kits todos assim que eles são pagos eu faço o kit tá porque eu só corto o kit quando ele é pago eu tive dois kits da primeira aula que eu cortei e não foram pagos por isso quem quiser o kit manda mensagem privada escusão está a pôr aqui nos comentários mandem-nos mensagem privada ou aqui para o Cocarecos ou para o Sânia Nobre ou por whatsapp eu mando-vos o valor ou a referência a referência do meu nib o meu nib ou fazem através da MBWay tá e eu corto o kit só no fim dele estar pago na quinta-feira meto tudo no correio certo espero espero que cheguem os outros no entretanto não é porque eu tenho kits da segunda aula da carteira e tenho kits da semana passada os da semana passada é normal eles ainda não teriam escados porque eu não tenho escado porque eu venho nesta quinta passada mas os da segunda aula é chato já faz mais de uma semana eles ainda não vos escaram tá agora sim em relação aos padrões outra coisa eu não tenho mais deste tecido tenho muitos outros eu não vou tirar fotografias não nada vou tentar arranjar um base sempre em linho a condizer com o tecido que eu ponho aqui agora o que é que eu peço para também não estar a fazer uma coisa que vocês depois não gostem na mensagem vocês dizem olha quero um kit queria em tons de cor de rosa estão a perceber eu corto em tons de cor de rosa porque assim eu posso vos mostrar que eu tenho ali uma torre de gavetas estão a ver aquela torre ali ao fundo de gavetas cheias de tecidos e acho que não há necessidade de andar a comprar de tecidos percebem pronto então eu vou fazer os kits com o linho alentejano e com outro tecido que seja do vosso gosto ou em tons de azul ou em tons de verde ou cor de rosa basta vocês me dizerem que eu tenho que combinar ou com este linho com brilhantes também tenho este linho em castanho tenho em bordô tenho natural pronto há várias cores é uma questão que depois nessa mensagem vocês me dizerem olha Sónia quero o kit da aula 4 kit da aula 4 em tons de amarelo eu sim senhora o valor é 7,5 euros já com 95 centimos dos portos já lá estão nestes 7,5 euros se quiserem em outro tipo de correio digam-me que eu vejo qual é a diferença de um preço para o outro e vocês pagam esta diferença está bem? então espero que tenham gostado de nossa quarta aula para a semana há mais para a semana então é boca do lobo já não vamos ter surpresa para a semana não faz mal mas espero que estejam aqui todas que gostem está? Ana Luísa Abreu já é o segundo projeto que você me vai levar sua safada não faz mal eu gosto de dar não me importa nada de dar estas coisas que fico toda contente então para a semana vamos ter até o boca do lobo um beijinho grande a vocês todas obrigado por assistir espero que estejam cá todas para a semana com saúde protejam-se do covid e o resto um bom fim de semana beijinho grande com licença e o resto